O meu caro Danilo, o que não é aposta mesmo é o Abel Ferreira. Já está no Palmeiras há 13 anos, ganha de todo mundo, todo dia. Já está cansado de ganhar títulos e tal. Voltou de férias ontem. E a notícia que o palmeirense deve ter hoje ao vivo da Leila em coletiva é a de que ele vai renovar por mais uma temporada. O contrato dele acabaria nesse fim de ano. Acabaria agora só em 2025. O que é uma grande notícia para o palmeirense, uma péssima notícia para todos os rivais, porque ele é bom pra caramba. E você postou algo no seu blog aqui no UOL com alguns detalhes sobre isso, não é isso? Pois é, bom dia. Então, o Palmeiras está, vamos dizer assim, esticando a corda, permitindo algumas coisas diferentes ao Abel Ferreira para que ele fique. E aí, vou primeiro falar a notícia e depois a gente dá a opinião. Então, o que o Palmeiras tem feito? Deu uma semana a mais de férias para o Abel Ferreira. Isso já fazia parte da conversa sobre a renovação, até porque o Abel Ferreira terminou o ano passado reclamando muito sobre o calendário do futebol brasileiro, falando muito mal sobre a maratona que o Palmeiras vivia. Então, o Palmeiras achou como um sinal, um pequeno sinal aí, olha, fica uma semana a mais com a sua família. A diretoria do Palmeiras sabe que o Abel Ferreira valoriza muito a sua relação com a família. O Palmeiras também não descarta até estar conversando sobre mais um aumento ao Abel Ferreira. E o Abel Ferreira, a gente vai lembrar, já é o técnico mais bem pago da América do Sul. Com esse aumento, ele ficaria ainda mais distante, digamos assim, no topo do ranking. E o principal, que é o que mais me chama a atenção, a Leila Pereira, ela abre mão de uma bandeira de campanha, digamos assim. Ela sempre falou e sempre ajuda de uma seguinte forma, ela nunca faz contratos que ultrapassem a sua gestão. Então, a gestão dela, oficialmente, vai até dezembro de 2024. Por mais que ela seja muito favorita para a reeleição, que vai, a eleição vai ser agora em outubro, novembro, desse ano, por mais que ela seja favorita, o normal dela é fazer esse tipo de negociação, esse tipo de contrato, só depois de garantir a reeleição. Mas, nesse caso, a Leila colocou o Abel e indicou que o Abel está acima das questões políticas do Palmeiras. E ela já sugeriu essa renovação até dezembro de 2025, porque ela considera que nenhum opositor, mesmo que o opositor ganhe, vai achar ruim uma renovação com o Abel Ferreira. É um belo de um retrato de como está o tamanho do Abel hoje. Ele está muito maior do que a Leila, maior do que o Anderson, maior do que qualquer outro candidato que possa vir da oposição. A gente vai lembrar a Leila, por exemplo, renovação de contrato com a Puma, a própria renovação de contrato da Crefiz, ainda na gestão do Gagliotti. Essas renovações são sempre feitas até o último mês de gestão de cada presidente. Nesse caso, ela vai abrir essa exceção, porque ela considera que o Abel está acima disso. E eu, agora, a minha opinião, eu considero que seja um acerto da Leila Pereira, um acerto do Anderson Basso, afinal, o Abel é tudo isso que todo mundo já sabe, isso que você já falou, Tironi, é a comemoração do palmeirense e a decepção, o desespero do Civais por mais um ano do Abel no Palmeiras. Arnaldo, nesse universo do futebol brasileiro em que para você ter um técnico bom no seu time é uma raridade, o exemplo está do outro lado do muro lá. O São Paulo perdeu o Durival, um bom técnico, que foi para a seleção e ficou, e agora que a gente faz, trouxe o Carpini, que é uma aposta, pode dar certo, pode ser muito legal, mas é uma aposta. O Palmeiras, nesse aspecto, tem um técnico que está lá há três anos, é muito melhor do que todo mundo e segue em frente, uma boa notícia. Porém, tem as questões do elenco, cada vez mais o Abel, ele é muito grande dentro do Palmeiras, o que ele decidir fazer será feito. Pois é, salve companheiros, bom dia. Essa é sempre uma, eu acho que por mais que você conheça o comandante e tal, essa é sempre uma aposta de risco, você jogar todas as suas fichas nele e é natural que isso aconteça. Cada vez mais esses acordos com o Abel se parecem com os acordos que o seu, digamos, ídolo no Brasil, o Tere Santana, tinha nos auros tempos do São Paulo. Inclusive as férias mais longas, a autonomia total para fazer o que quiser com o departamento de futebol e tem, acontece, parece que nunca vai acontecer, acontece um momento em que isso passa um pouco da conta e o retorno já não é mais o mesmo. Isso vai acontecer, não tem, isso aconteceu com o Ferguson, aconteceu com o Wenger, vai acontecer com o Guardiola no Manchester City, vai acontecer com o Klopp, por melhor que o cara seja, né? mas enquanto isso você não tem outra alternativa melhor, ainda mais num ano político e tudo mais e acho que a Leila renovando o contrato do Abel para o palmeirense é o melhor dos mundos. O Abel teve um 2023, eu acho que se fosse num clube que discutisse um pouco mais a fundo o trabalho todo, ele teve um bom 2023, mas não o melhor ano dele no comando do Palmeiras, né? Teve lá aquele meio da temporada a questão da Libertadores, quando perde o Dudu, a demora para encaixar o Hendrik e tal e na pontuação geral do brasileiro, embora campeão de novo com todos os méritos, não foi uma pontuação de campeão, né? A derrocada do Botafogo também contribuiu. Eu só estou dando essas ressalvas para mostrar que ele vai ter que trabalhar melhor em 2024. E acho que ele mesmo em algumas entrevistas ele deu a entender que poderia ter ido melhor em 2023. São só algumas questões. Em relação ao elenco, Tirônio, é mais ou menos o que a gente vê nos últimos tempos. Um elenco que é curto, muito por conta das preferências do treinador. Um elenco que prefere jogadores versáteis a grandes grifes, jogadores mais jovens, e é mais ou menos assim que o Palmeiras parte para 2024. A única questão é que já deu para notar o ano passado que alguns outros times, além do Flamengo, porque o Flamengo sempre foi colocado como principal rival em 2023 do Leonardo, alguns outros times estão se mexendo, se fortalecendo, e talvez ameaçando a hegemonia do Palmeiras, ou a grande fase do Palmeiras. acho que talvez o desafio do Abel para 2024 seja o maior, porque além do time não ter melhorado consideravelmente de uma temporada para outra, ele vai perder para mim o principal jogador tecnicamente do elenco, o Hendrick daqui a pouco. Aliás, já está perdendo, o Hendrick está a serviço do pré-olímpico, da seleção pré-olímpica, e ele por enquanto tem para o ataque, até por escolhas do Palmeiras e dele, o Bruno Rodrigues vai ser contratado, o Bruno Lopes, o Rony, talvez o Caio Paulista no ataque, não é nem de longe o melhor elenco do país. Porém, o Palmeiras tem o melhor técnico trabalhando no Brasil hoje, e isso pode compensar um ano que eu considero muito desafiador para o Abel e para o Palmeiras. Tironi. Oi, fala. Rápido, para a gente ver o nível de exigência que chegou o patamar de cobrança em relação a Abel, o Arnaldo disse que foi um ano bom. O Palmeiras foi campeão do Paulista, campeão da Supercopa, semifinalista da Libertadores, campeão do Brasileiro e perdeu apenas para o campeão da Copa do Brasil. E a análise, eu até entendo o que o Arnaldo falou, porque de fato ele teve alguns problemas, eu mesmo falei durante o ano passado, a análise é que um ano foi apenas bom, que poderia ter sido melhor, mas são três títulos de cinco disputados, perdeu para o campeão da Copa do Brasil e o principal rival, o que rivaliza ali na questão técnica, não na questão de torcida, não ganhou nada. Então a gente vê como também às vezes o nível de exigência em cima do Abel e do Palmeiras também já estão em qualquer outro time, o Corinthians, o Fluminense, o Botafogo, o próprio São Paulo, se tivesse ganhado três títulos, a gente estaria aqui falando com certeza de uma forma diferente, mas o Palmeiras por estar em uma sequência acaba o nível de exigência sendo muito alto. Basta dizer que a gente, que todo mundo considera o ano do São Paulo excelente, o São Paulo ganhou um título, o título da Copa do Brasil ao longo da temporada. Agora, sobre elenco e sobre o controle total que o Abel tem, ontem foi apresentado o Caio Paulista, um dos caras que o Palmeiras trouxe, o outro é o Bruno Rodrigues, o outro é o Aníbal Moreno, por enquanto é isso, e aí quando você começa a comparar, o Galo contratou o Scarpa, o Flamengo contratou o De La Cruz, pode trazer o Vina, pode trazer mais jogadores, o São Paulo não contratou agora, mas tinha contratado o Lucas e o Rames ali do meio para o fim do ano passado, o Corinthians está montando um time completamente novo, o Internacional está gastando e torrando grana, O elenco do Palmeiras operário, ele está competindo com os outros ou o fator Abel conta? E aí pode falar do Caio Paulista também que chegou e teve que responder um bilhão de vezes sobre por que que ele pulou o muro. É, o Arnaldo falou sobre a idolatria do Abel pelo Tele e tem uma passagem do Tele no Mesa Red no Roda Viva que ele fala sobre cachorro com fome, cachorro magro, Isso, e o Abel já postou, já repostou esse trecho dele no Instagram, inclusive, e o Abel ele é bom nisso, ele usa bastante o Instagram dele para dar recados, para mostrar em que ele se inspira e para falar coisas que às vezes ele não fala na coletiva e por a gente não ter mais o dia a dia ali no CT também ele às vezes usa o Instagram para isso. Então ele já não é novidade, já não é a primeira vez, no ano passado já foi assim, a gente vai lembrar em outros momentos, já teve vários nomes grandes foram ligados ao Palmeiras e foram descartados como o caso do Hulk, por exemplo. São jogadores que às vezes o Abel ele prefere não contar no elenco, ele prefere esses cachorros magros, esses caras que ainda querem mostrar alguma coisa. E a principal preocupação dele é não perder o esqueleto que faz do Palmeiras o time mais forte dentro de campo. Por mais que o elenco às vezes você olhe e não brilhe os olhos, é um time que você olha e sabe que vai brigar por todas as partidas. e que não desiste até o final e aquela todo papo que a gente falou e que o exemplo mais emblemático é a conquista do Brasileirão do ano passado. Mas mantém uma estrutura, um elenco que é o Gustavo Gomes, Rafael Piqueires, Rafael Veiga, todos esses que já tiveram propostas e que estão lá até hoje, por quê? Porque o Palmeiras renova o contrato, aumenta o salário, aumenta muito a multa e consegue fazer, dar não, por exemplo, a uma proposta de 30 milhões de dólares para um zagueiro de 30 anos como é o Gustavo Gomes. Então essa é a principal preocupação e aí completa o elenco com esses cachorros magros, como disse o Abel, são jogadores que chegam para provar ainda, que chegam para mostrar. E num time acertado, convenhamos, é mais fácil que eles deem certo. Mesma lógica para os garotos, quando você põe garotos ou jogadores que não são tão bons tecnicamente assim, tecnicamente assim, se você coloca num time mais acertado, a chance dele funcionar é maior. Então eu acho que segue essa dinâmica, a torcida do Palmeiras vai ficar eternamente olhando para o lado, vendo o Flamengo contratar o Della Cruz, o Internacional contratar o Alário, Borré, o Corinthians falar de contratar Gabigol, e o Palmeiras vai estar sempre ali, contratou a Nibu Moreno, que 7 milhões de euros, não é pouca coisa, e Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Sobre o Caio Paulista, tirou, até falei ontem no posse, eu repito aqui, a contratação do Caio Paulista é uma contratação que vai fazer muito mais barulho fora de campo do que dentro, pelo chamado chapéu, ou enfim, pela contratação de tirar um jogador que foi titular numa conquista do São Paulo na Copa do Brasil, e por lembrar sempre o palmeirense, sempre lembrar o episódio do Aydar comendo bananas, falando que o Palmeiras se apequenou. Hoje o Palmeiras que tira jogador de São Paulo e não como foi naquela ocasião quando o São Paulo tirou o Allan Kardec do Palmeiras por uma diferença salarial ali de 5, 10 mil reais, que era o que o Paulo Nobre não quis pagar no momento. Então, essa é uma contratação muito mais falada e muito mais badalada nos bastidores do que propriamente do que pelo ganho que ele vai dar ao time. Inclusive, ontem o Trajano estava revoltado, como assim a gente vai falar que Caio Paulista é uma grande contratação, é uma pauta, mas é muito por isso, por conta da briga dos bastidores entre São Paulo e Palmeiras pela contratação de um jogador que até então já tinha sido comemorado como contratado pelo São Paulo, pelo diretor que subiu no palco e falou que o Caio Paulista já é nosso e tudo mais. Então, é muito mais emblemático por isso do que ele vai mudar o patamar. E para finalizar o raciocínio, também tem uma pressão, uma coisa que pressiona o torcedor e que faz o torcedor ficar olhando para o lado muito preocupado, que é a diferença da questão de como cada um trata a sua questão econômica. O Internacional, por exemplo, que contratou a Lário, vai oficializar o Borré, está atrás até do Fernando, que era a revelação do Palmeiras também, que foi vendido para o Shakhtar há um bom tempo. Enfim, é um time que está contratando bastante, mas que no ano passado teve um aviso sobre sua questão financeira, algumas dívidas subindo, juros e tudo mais, e esse ano está torrando uma grana que pegou adiantada da Liga Forte de futebol e que vendeu os direitos econômicos dele, 20% dos direitos econômicos, por 50 anos. Então, o Inter está torrando agora, em 2024, parte dessa grana que vai demorar 50 anos para ganhar de novo. Então, assim, é um comprometimento do futuro e que vários outros rivais fazem isso. Quando a gente fala do Corinthians, o Corinthians, outro dia, estava com questão na justiça do empresário do Romero. O São Paulo estava com atraso do direito de imagem. Então, assim, é uma diferença que o Palmeiras, às vezes, prefere gastar toda a grana que tem para segurar Gustavo Gomes, Piqueire, Safael Veiga e acabar não contratando ninguém de peso e contratando apenas esses cachorros magros para o Abel Ferreira. Uau!